Nós estamos aqui hoje para celebrar a sanção do Marco Legal da Primeira Infância, que é uma lei, uma das mais avançadas do mundo, que trata dos direitos das crianças de 0 a 6 anos de idade. Essa lei, ela cria uma política nacional para a primeira infância e, entre outras coisas, estende a licença-paternidade de 5 para 20 dias para os trabalhadores das empresas cidadãs. É uma lei que atua nessa faixa etária tão chave para o desenvolvimento pessoal e humano e tem impactos na sociedade como um todo. Então, nós agora queremos, juntos com o governo federal, os governos estaduais e municipais e a sociedade, trabalhar na implementação dessa lei para a melhoria da vida das crianças pequenas no Brasil.